Sobre as campanhas eleitorais, eu vou me debruçar um pouco mais disso, porque é a minha praia, digamos assim, eu gosto do assunto, sou estudioso de direito eleitoral, tenho livros de direito eleitoral publicados e sou um ativista social também, ocupando essa curiosa posição de juiz, membro de um poder e também de membro de um movimento social, mas é uma posição curiosa, mas que me anima muito. Nós estamos vendo aí coisas impressionantes, como por exemplo, a eleitora que teve que pagar 5 mil reais em multas eleitorais, em multas, numa só multa eleitoral, porque ela providenciou por iniciativa própria um adesivo e no começo do ano passado colocou no carro com o nome de um candidato, de uma candidata que ela gostaria que fosse presidente da república e disse assim, agora é, e botou o nome da pessoa. Colou no carro. Ela foi processada judicialmente e condenada por propaganda antecipada, porque só se pode falar de nome de candidato depois do dia 6 de junho do ano da eleição. E ela foi condenada na multa mínima, que é 5 mil reais. Uma senhora de uma cidade, de uma capital nordestina, que teve que pagar 5 mil reais por ter colocado no seu carro, que gostaria que uma pessoa fosse presidente da república. Depois, outro teve que pagar 5 mil reais por um tweet. Foi um candidato a vice, no dia em que foi visitado por um pré-candidato a presidência da república, em sua casa, com um convite. O candidato a presidência, o pré-candidato a presidência pediu, venha ser meu vice na minha chapa. E ele aceitou e feliz, teve a infelicidade de postar um tweet, dizendo, acabo de ser convidado para ser candidato a vice-presidente da república. E isso o levou a receber outra multa de 5 mil reais, porque ele não podia ter dito isso. Ele não podia ter dito isso. E um dos espaços que eu mais gosto, entre aspas, é essa história que tem a ver com os 5 mil da senhora lá, por causa do adesivo, e os 5 mil do candidato a vice-presidente, que é o fato de que no Brasil nós só temos, a cada quatro anos, porque eu vou esquecer uma eleição, já que vou pensar só num tipo de eleição, e não nos dois tipos que nós temos, municipais e eleições gerais. Entre cada eleição geral, por exemplo, nós temos um período de quatro anos, e dentro desse período de quatro anos, em apenas três meses, se pode falar de política, de candidatura. Isso não vale para os candidatos e partidos. Isso vale para todos nós. Ninguém no Brasil, foi o que aconteceu com aquela ousadia daquela senhora de botar um adesivo, dizendo que gostaria que tal pessoa fosse presidente. Isso nos faz ter medo de fazer postagem. Os brasileiros têm que ter medo de fazer postagem dependendo do assunto, porque eles podem ser, de repente, processados, numa versão kafikiana moderna, e descobrir que não poderiam ter dito o que pensam. E nós temos apenas três meses para falar sobre política. num país que devia respirar política, porque há muita gente respirando só política. Mas os cidadãos não podem respirar política. E aí vem a terceira etapa das nossas atividades. Eu falei que nós fizemos duas leis de iniciativa popular. A primeira foi contra a compra de votos. A segunda foi a ficha limpa. Só que agora nós estamos há alguns dias, ou pelo menos, no máximo, duas semanas, de lançar uma terceira iniciativa popular. O mesmo movimento que fez a lei da ficha limpa vai lançar agora a campanha Eleições Limpas. Ela tem por base dois elementos chaves e um terceiro que é sobre o qual eu vou mencionar. O primeiro elemento, nós temos que reduzir drasticamente os custos das eleições, porque nós não podemos ter, como temos, e hoje o Rafael mencionava isso, nós tivemos em Belo Horizonte candidatos que precisaram gastar três milhões e meio de reais para se elegerem vereadores, para a eleição de um vereador. Em São Paulo, os números são ainda maiores, com gastos em torno de cinco milhões de reais de uma campanha para vereador do município. Para o deputado federal, então, não se fala, porque gastos de oito milhões de reais são normais mesmo nos estados mais pobres e especialmente neles, onde o impacto do dinheiro é absurdo sobre o resultado eleitoral. E não faltam pesquisas revelando o peso do dinheiro na eleição de pessoas sem base de legitimidade, se não aquela construída a partir da contratação de agentes remunerados para fazer as campanhas. A campanha é totalmente mercantilizada, então a primeira base da campanha é reduzir drasticamente os custos e para isso nós temos uma decisão tomada por unanimidade entre as já 140 organizações da sociedade civil que se coligaram para lançar essa nova campanha de que as empresas não devem constar entre os doadores de campanha. Nós devemos desenvolver um modelo misto baseado em aporte de verbas públicas e a participação cívica dos cidadãos que poderão participar do processo como indivíduos. E só que quando a gente estava pensando sobre a necessidade de baixar os custos, nós começamos a pensar por que as eleições são tão caras? E nós vimos, as eleições são tão caras porque não tem fluxo de informação política, as pessoas não estão devidamente politizadas, e isso é substituído pelo dinheiro que gera dois tipos de práticas que demandam muito dinheiro. Uma é a compra de apoio político e que é seguida imediatamente pela compra do voto, a mobilização mercenária dos apoios políticos e dos votos, por um lado, e por outro, como é uma repressão à fala, tem-se que gastar milhões de reais nesse curtíssimo prazo com agências de marketing e publicidade para fazer aquilo que a carência de debate político não foi capaz de fazer, que é dar um mínimo de visibilidade para a campanha. se fosse um agente político já imbuído, investido na campanha, no debate, se as pessoas estivessem livres para elogiar ou para criticar, a nossa avaliação é de que não seria necessário tanto dinheiro para substituir aquilo que não deve ser feito pelo marketing, deve ser feito pela liberdade de diálogo entre as pessoas. E essa nossa conclusão foi seguida pela necessidade de nós incluirmos no projeto de lei de iniciativa popular que nós vamos apresentar na campanha Eleições Limpas, regras claras de liberdade do debate político na internet, a começar por fulminar o prazo. Ninguém tem prazo para falar o que pensa sobre pessoa, sobre um político. Ninguém tem prazo para elogiar ou criticar alguém. Isso faz parte da nossa condição humana. Por isso que eu fiz questão de começar pelo artigo 19. Isso faz parte da nossa condição humana e ponto. Nem a Constituição brasileira poderia se opor a isso. Infelizmente, ela não se opõe, porque ela afirma também a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que só vem negada depois na lei inferior, em termos infraconstitucionais, e na postura cultural de determinados agentes aplicadores da lei. E nós podemos fazer uma guinada ao mesmo tempo legal e cultural, porque não basta mudar a lei. Nós aprendemos isso com a ficha limpa muito fortemente. A lei da ficha limpa tinha duas conotações. Por isso que nós sempre utilizamos a iniciativa popular. Por que nós não vamos fazer um movimento com essas 140 entidades? Vamos ao Congresso pedir que parlamentares apresentem um novo projeto de lei. Nós não fazemos isso por duas razões. Primeiro, porque nós não acreditamos que esse tipo de proposta passe sem uma grande pressão popular, porque essas leis restritivas não estão aí por acaso. Elas estão aí para proteger o modelo que foi construído racionalmente e que precisa, portanto, ser desconstruído também racionalmente. E, por outro lado, nós não acreditamos nesse modo de apresentação tradicional de projetos de lei, porque nós achamos que o componente mobilizacional, que é extremamente pedagógico, ele é fundamental no processo. não se trata de fazer uma nova lei, se trata de convidar uma sociedade para vir junto. Por isso que são leis que não nascem a partir de uma cúpula, por mais privilegiada que seja, por mais ilustre que seja, ilustrada que seja, de reunir uma meia dúzia de novos dispositivos de lei e, através do parlamento, apresentar à sociedade. Não. Mesmo que isso fosse possível, não seria o mais desejado da nossa parte. Porque nós queremos que a população, que a base da sociedade, participe efetivamente da discussão, porque quando alguém assina um projeto como esse, ele se inseriu no debate. Ele foi, olha, nós estamos propondo que a internet seja liberada para o debate político. Nós estamos propondo que os cidadãos assumam protagonismo nesse processo de financiamento eleitoral. Nós estamos dizendo que as eleições não podem ser caras como são. Elas não podem ser dotadas de absoluta falta de transparência como são. Nós estamos dizendo que a prestação de contas de campanha não é para ser feita duas vezes na campanha, só revelando uma parte dos dados. É para ser feita em tempo real. Entrou um centavo na conta, isso vai para a internet em tempo real, assim como o gasto de campanha, porque isso torna possível a fiscalização, torna possível a formação da opinião. Eu quero saber como é que é o cotidiano do meu candidato, de quem que ele está obtendo isso, quantos eleitores acharam que era importante doar 50, 100, 200 reais para ele e como ele maneja a sua campanha, como é que ele está gastando, o que ele prioriza na hora de fazer gastos de campanha. Isso, para mim, seria extremamente rico. Liberar o debate político nesse país para que paremos com essa hipocrisia em que só os políticos podem falar. Porque, por exemplo, nós já temos quatro campanhas presidenciais na rua, é muita hipocrisia porque se alguém tentar falar qualquer coisa sobre essas pessoas, ele vai ser multado como aquela senhora. É muita hipocrisia. E há quatro candidaturas à presidência da República praticamente na rua. Todos nós sabemos disso.